Olá meus queridos, olha o que nós vamos fazer juntos hoje, bolinhos de espinafre, uns bolinhos muito saudáveis e nutritivos. Olha, que delícia, já vai anotando os ingredientes aí, já vai deixando seu joinha, se inscrevendo e compartilhando com aquela pessoa que você gosta e que você sabe que gosta de bolinhos de espinafre ou de apenas de espinafre. Com o máximo de espinafre eu vou estar fazendo duas receitas, eu vou estar fazendo o omelete e os bolinhos, que é uma delícia, meio maço de espinafre rendeu isso aqui, 10 bolinhos. Anota aí e vamos fazer juntos. Bom, aqui já está o espinafre, bem cozidinho, deixei os palinhos, está bem cozidinho, bem molinho. Aqui eu tenho um pouquinho de salsinha e aqui um pouquinho de cebolinha, isso é a gosto, vocês colocam se vocês gostarem. Aqui eu tenho alho, olha, uma pontinha de colher de alho, também coloca aí um tanto que você gostar, se você não gostar, não coloca. E um ovo em temperatura ambiente. Importante lembrar que o ovo e o leite é bom sempre, quando você for usar, está sempre em temperatura ambiente. Se ele estiver gelado, vai interferir no bolo, nas suas receitas. Olha, tem uma leve batidinha no ovo, aí eu vou estar colocando aqui, olha, o espinafre. Se você for fazer para mais pessoas, dobra a receita. Com o máximo de espinafre, eu dividi ao meio, aqui tem apenas a metade. A outra eu vou estar fazendo um omelete, que em casa não é todo mundo que é fã de espinafre, não. Então tá, vou dar uma mistura aqui para agregar os temperos, olha. Vou pegar todos os temperinhos. Agora eu tenho aqui, olha, deixei aqui de lado, uma xícara de 240 gramas, é uma xícara de chá. Eu tenho a de 200 gramas e a de 240 gramas. Isso aqui vai depender muito. Agora, depois que eu mexer tudo, eu vou colocar uma colherinha de fermento, que eu esqueci de pegar. Mas isso aqui vai depender muito, porque se o seu espinafre for cozido na água, ele vai ficar mais úmido. Aí você vai colocando até o ponto de enrolar. O meu for cozido a vapor. Vou, ó, é o ponto certinho. Vou misturar tudinho e já mostro para vocês, ó. Vou pôr a mão agora. Ó, agora vou estar colocando uma pontinha de fermento químico. Uma xícara de farinha foi o suficiente, não precisei de mais. Mas isso depende muito do tamanho do seu ovo, do ovo que você vai estar colocando. Depende muito se o espinafre for cozido na água. Aí você coloca um pouquinho mais, assim, vai colocando aos pouquinhos. Uma colherinha de, assim, ó, pega uma colher de sopa e vai colocando aos pouquinhos. Ó, ele, ó, absorveu toda a farinha. Ó, isso aqui vai dar uns oito bolinhos, ó. Ó, ficou um ponto ótimo, ó. Não grudou na mão, nem na vasilha, ó. Eu já tenho aquela panelinha com um pouco de óleo. Ó, já está esquentando. O óleo não precisa estar muito quente. Eu vou estar fazendo os bolinhos e já volto para mostrar como é que ficou. Um prato aqui, ó, com um pouquinho de farinha de trigo, bem pouquinho. Eu vou estar fazendo as bolinhas, os bolinhos de espinafre, ó. Menor um pouco que o ovo, ó. Eu vou estar colocando assim, ó, para não grudar. Mas não gruda, não. Mas eu prefiro colocar assim, ó. Vou estar fazendo todos e já mostro. Ó, estão aqui os meus bolinhos, todos do mesmo tamanho, né, bebê? Isso, tá certinho. Ó, só esse aqui que tá um pouquinho menor. Milimetricamente igual. Não é pra tanto, vai. Ó, três, seis, nove, dez. Esse aqui ficou um pouquinho menor. É o único que tá menorzinho, um pouco. Porque não tinha mais massa. É. Ah, meu Deus. Nossa, você faz todos iguaizinhos. Ah, bebê, não tá todos iguaizinhos. Não fica rindo dos meus bolinhos. Isso foi feito com tanto amor. Aí, gente, ó. Agora eu vou estar levando para fritar. E já mostro para vocês. Deixa eu colocar lá no... Ovo de espinafre. Ó. Olha, que lindo. Vou deixar mais um pouquinho. Se você tá assistindo o vídeo, tá gostando do que está vendo, já compartilha aí, pelo menos com um amigo. Olha, já deixa o seu joinha. Se inscreva se ainda não é inscrito. E venha fazer parte da minha família se você ainda não faz. Será um prazer ter você aqui comigo. Bom, bolinhos fritos, receita finalizada, com o maior prazer para vocês. Agora nós vamos abrir uma aqui, ó. Olha. Olha como ele fica por dentro. Fritinho. O óleo não pode estar muito quente. Olha, que delícia. Muito bom. Vamos experimentar agora. Hum, tá quente. Nossa, que delícia. Diz meu marido que é bolinho de mato. Não é bolinho de mato, é bolinho de espinafre. Muito bom, muito gostoso. E ele fica bem fofinho, ó. Ó, eu deixo com os talinhos, porque o talinho tá bem cozidinho. Olha, um cheirinho muito gostoso. Bom, experimenta aí, Vivi. Muito bom. Muito bom mesmo. Uma delícia, ó. Pronto. Pronto.